Muito obrigado. O presidente do CIMPRA, Sindicato do Pequeno Produtor Rurais e Amargo, o senhor Alvador, e o mesmo convidou e propôs uma reunião com todos os três feriadores. Ele gostaria de tratar de alguns assuntos que diz respeito a Amargo e principalmente aos produtores e pequenos produtores rurais. O sindicato irá na bala amanhã, ao meio do dia, para estar explicando algumas ações, algumas situações que houve demais que ele quer passar pessoalmente para os três feriadores. Eu só estou aqui fazendo esse comunicado. Quero dizer que, segundo a pena, a mesa diretora terá a segunda reunião com relação às perguntas que foram protocoladas aqui nesta causa. E eu gostaria de dizer o seguinte, aproveitando essa parte, e aqui eu quero pedir desculpa ao vereador Zéu, porque ele me convidou para participar da visita lá do marcador. E eu disse o seguinte, eu disse o seguinte, eu disse, óbvio, eu vou, mas depois eu maturando, pensando, como eu estou presidente desta casa, eu preferi não ir. Eu preferi não ir. Então, porém, porém, eu concordo com a atitude que deram aos indústres e delegadores. Mas, às vezes, as circunhas políticas fazem com que o diálogo nos encontro, para que a gente possa buscar um empreendimento, para que a gente possa buscar com nossas críticas melhoras para o nosso município. Porque a mesa trabalha em relação ao legislativo, mas em contigo. E, porém, eu não entendo o que é ser vereador de situação. Eu não entendo. Mas, eu nunca fui. Graças a Deus, eu nunca fui. Eu sou vereador de oposição, todas as vezes. Mas, graças a Deus, e aí eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a vereadora, a vereadora Viviane. Porque, eu estou aqui, sempre diz, uma vez a prefeita eleita, Carina Silva, vereadora deste parlamento, né? Teve um bom debate. E eu disse a ela, fui eleito o segundo vereador mais votado deste município, por conta do meu serviço prestado ao povo em Amarcoa. E foi por isso que a vereadora até votou comigo, porque eu tenho certeza que esse serviço prestado ajudou a ela também, algumas vezes, quando ela é visitada. Mas, eu não entendo, a forma de tentar desestabilizar a minha gestão é grande, enquanto vocês perdem disso. Mas, é isso aí. Eu queria também parabenizar hoje o teatro, o teatro. Em 1961, Renato, você que está nessa área de professor, foi inaugurado o treatro, o teatro das nações em Paris. E hoje é o dia mundial do treinamento. Mas, eu também gostaria de pedir desculpa ao povo aqui que está presente na noite de hoje, porque também é um denuncio. E o palhaço fez parte da nossa infância. Tem palhaço, tem palhaço, a gente precisa entender, né? Mas, ali, eu pedi a direção a Deus, para eu chegar nesta tribuna aqui. E Deus sempre ilumina os nossos pensamentos. Então, falar de coerência, falar de ética, às vezes eu fico assim, imaginando, e, às vezes, publico alguns textos no Facebook, e, às vezes, a pessoa não entende o público. Mas, se quiser me procurar para conversar, eu vou pessoalmente explicar, explicar. Mas, nada com ofensas, nada com vulgança, porque não me pertence a vulgança, as ofensas, não pertence a mim, pertence ao nosso pai. E, aí, eu quero dizer o seguinte, eu estou lendo um livro, que o livro se chama O Político, e fala sobre políticas. Eu não poderia deixar de me explicar isso aqui hoje, eu já ia agradecer, vai, Paulinho, Paulo, Renato, Gabriela e Miguel. Eu peço até desculpa a vocês aqui, por um tempo, mas eu gostaria, se vocês me ouvissem. O que muitos textos desse livro, que eu estou lendo, diz o seguinte, na política, tudo é possível, dentro do respeito da ética e da democracia. Não é verdade? Olha só, nós tínhamos um grupo político, em Amagora, que era o ex-prefeito, que era a governaria que eu queria falar, porque eu, eu já estou lendo, não é verdade? uma denúncia, ele casou com o prefeito e depois perguntou tudo de novo. E aí é onde está a resposta desta frase. Não é verdade? Então, eu não me importo com a messa. Eu me importo. Eu fiz o meu papel que eu acho que foi de poucos aqui neste parlamento. Não dessa nossa legislatura, mas de outras passadas que eu fiz o meu papel. Eu já botei o médico para sair comigo daqui na questão do ambiente. Eu já não sei esse mundo. Eu já não sei esse mundo. Agora eu quero ver é quando as pessoas aqui que falavam, que defendiam o prefeito Falomir e hoje o que é que está fazendo? Quando o Falomir era o rei, era o melhor prefeito de Amargosa e que não falava não, que falava outro, que é o que está falando com ele. Na política, isso é possível dentro do respeito da ética e da democracia. Eu não entendo mesmo. Agora eu quero dizer o seguinte, que vou lutar, vou continuar lutando. E quero agora aqui fazer um agradecimento, porque eu estou alegre, estou satisfeito, porque através do meu serviço emprestado e a ajuda de alguns amigos que às vezes está de lado ao seu posto, mas pensa diferente, a gente salvou uma vida. E a vida é de Deus no pé desse agente. Uma senhora que me viu um vermelho e que depois de duas horas os filhos descobriam, mas era tarde. E quando chegou ao hospital de Amargosa e eu praticamente acordei o diretor, o senhor Marzinho, com o qual eu quero agradecer a quem luta. Eu quero parabenizar pela atitude daquele cidadão. Onde ele não viu composição naquele momento. Me chamou para o senhor Marzinho na sua residência e foi ao hospital com o teu trabalho. Ele foi ao hospital. Outro médico que merece uma sala de palma, que merece uma moção nesta casa da dona Vera, seu conterrântico, o casernando do mestre de nós, o doutor Gerson. Que cidadão, que ser humano, que ser humano, que ser humano, doutor Gerson. Doutor Gerson me chamou no campo e disse Martinho, eu me comer. Não é de hoje, não é de hoje. Você é o marco da saúde, de costas de hospital, de costas de clínica. E essa cidadã não vai resistir. E se depender da regulação, vai doer. Eu vou apoiar de um relatório que vai à terra. Mas vai na frente. Vai na frente, Gabriel. Vai na frente, Miguel. Que é todo velhador, lutador. Vai na frente, vem lá. Vai na frente, Val. Vai na frente, Claudinho. Vai na frente, Zé Baio. Vai na frente, Eliseu. Vai na frente, Martinho. E eu, pulmão já parou na emergência e o funcionário disse que não podia porque a questão burocrática do hospital não permitia porque o paciente tem que chegar ali no celular. Eu disse aos pequenos, você deu dois minutos, Não vai dar, não vai dar os dois minutos. Mas o presidente tem essa regalinha. É verdade. mas até dezembro porque depois eu não sei nem mais. Isso aqui eu estou realizando. É verdade. Então, eu preciso de sim para concluir o meu discurso. No seu cargo, na emergência, eu falei com os pequenos, o maqueno, o recepcionista, Dona Vera, as pessoas pequenas, se eu e eu quero falar com a diretora, de alguma medida todo o hospital. Aí me deu uma médica toda vestida de branco e eu disse doutora, nós temos que salvar essa vida. Ela olhou assim e disse eu não posso pegar a responsabilidade do meu médico. Doutora, o veneno está no sangue, a galera morrer, precisamos, não dá para chegar a Salvador. E uma enfermeira também muito boa que é do Coréu ajudou lá nessa organização. Há uma outra médica lá que trabalha dentro do município de Abagosa e eu olhei para a doutora e disse assim, doutora, não pode acontecer um patrimônio desse aqui em São Paulo de Jesus. A senhora vestida de branco foi informada em uma universidade federal e hoje a senhora recebe o salário do nosso suor, do nosso imposto. E uma cidadã brasileira correndo de tabulância não aceita. Não aceita. Mas não pode pegar essa responsabilidade ou doutora, a senhora tem fé em Deus, a senhora tem fé em Deus. O senhor quer dizer o quê? Eu quero dizer o que a senhora tem fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Eu digo, doutora, e eu tenho fé em Deus. Eu sei que o Deus, todo poderoso, criador do céu e da terra salvava aquela vida. Agora, eu também tenho certeza que se a senhora não resolveu a situação dela para internar ali, sua alma vai por mim do inferno. E foi assim que na mesma hora, Miguel, a mulher que foi lá resolveu, graças a Deus, então eu venho aqui para o hospital. O hospital está cuidando direitinho, dando as meditações, está entendendo? Através do nosso ambiente à frente. Então eu não podia deixar de agradecer. porque se aquela mulher não fosse atendida naquele hospital, sinceramente, eu iria para a imprensa, eu iria falar para o governador, do diretor, da América, quem quer que seja, mas eu falaria. Criador do nosso lado. Então, é esse serviço prestado, esse coração humano que não tem mal a ninguém, até os meus inimigos, até os meus inimigos. É esse que eu fico olhando e triste quando a gente chega aqui e fica assim, nove anos, o vereador, por falta de estar buscando própria utilidade para o município de Amarosa, fica agora descompanhando nos outros colegas. Principalmente da oposição, porque eu não sei que a oposição vai fazer, tem que dizer o que está errado, vai ficar certo, para ver se conserta. o que eu fico triste é isso. Mas a resposta não dá. A resposta não dá. Com certeza. Né? E eu... eu quero continuar fazendo o meu trabalho de barro, quero continuar trabalhando e eu quero pedir ao vice-presidente, o senhor Zé Baio, que faça o encerramento de todas as quinta-feiras, antes da sessão. E aí, se você quiser, você pode estar convidado, a gente está tendo uma hora aqui, antes da sessão, para pedir ao nosso pai maior proteção, pai de harmonia desse parlamento e para abordar projetos importantes como trouxe o vereador Gabriel na cabeça de todos nós, todos nós, e aí, toda vez, traz um versículo que a gente na hora busca que o senhor, o Deus poderoso, nos dá, que é o primeiro Samuel 21, eu peço a ser que nada que ele encerrar, ele faça a lendura porque está se agora que nós continuem isso aqui. Muito obrigado, Deus abençoe a todos os vereadores, vereadora, e a todo o povo que se faz aqui presente e que siga com proteção de vida para o seu presidente.